Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público em suas cidades. Supermercados voltam a funcionar aos finais de semanas e feriados. Campanha Altamira quer receber doações de órgãos e tecidos. Criança nasce em viatura do corpo de bombeiros. As histórias de devoção à rainha da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a poluição sonora. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas já sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra, já vivenciaram o mesmo problema. Em Belém, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher não registrou neste ano nenhuma ocorrência. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o norte com 88%, nordeste e sudeste com 86% e sul com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo, ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime, e sim contravenção penal. A pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher não registrou ocorrências de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, nem ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenham ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico, né, e eu fui dar de mamar ele. E o cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então eu, no caso, escondi e parei de dar de mamar, porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda, porque não tinha ninguém ali para me ajudar. No caso, eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles, porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para o que fazer. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo. Mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Perencialmente nunca prevenciei nenhuma, mas eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas, onde ela mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda a decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. O Conselho Regional de Farmácia do Pará promove a quarta edição em Belém do projeto farmacêutico Paidegua, com o objetivo principal de promover conscientização social a respeito da importância do descarte adequado de medicamentos e representa uma oportunidade de reiterar o papel do profissional farmacêutico na promoção da saúde e com ela o mais próximo da sociedade. Além da oferta de diversos testes rápidos e gratuitos de saúde, como detecção de hepatites B e C, aferição de pressão arterial, medição do índice glicêmico. O farmacêutico Paidegua também trará ponto de coleta de medicamentos vencidos e ou em desuso, que serão trocados por brindes exclusivos. O chamado descartômetro. A ação acontece nos próximos dias 22 e 23 de setembro no Castanheira Shopping Center. As denúncias de poluição sonora lideram o ranking de ligações recebidas pelo Centro Integrado de Operações aqui em Belém. Por dia, o CIOPE recebe cerca de 10 mil ligações, a maioria delas relacionadas à poluição sonora. Essa prática respondeu por 35,42% das ligações feitas para o serviço 190. Larissa Cristina conversa com Tereza Macedo, delegada de Meio Ambiente. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Quando a gente fala de poluição sonora, este é um tema que gera muita polêmica e principalmente muitas dúvidas. A gente recebeu ao longo da semana várias perguntas dos nossos telespectadores. Por isso, nós convidamos a Delegacia Especializada em Meio Ambiente aqui em Belém para poder tirar as dúvidas das pessoas. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Hoje aqui comigo está a Tereza Macedo. Ela é delegada da Delegacia de Meio Ambiente aqui de Belém. Delegada, a gente agradece a sua presença. A gente vai começar logo com algumas dúvidas das pessoas. A Maria Santana de Cametá, aqui na região nordeste do Pará, ela diz assim, Eu moro próximo a um bar e todos os dias e com frequência nos finais de semana, o som é ligado em volumes altos. Ela já foi reclamar com o proprietário e ele afirmou que tem licença para fazer esse tipo de situação. Ela gostaria de saber até que horas e que volume é permitido para esses estabelecimentos? Bem, primeiramente não tem um horário que estabeleça o volume do som, a altura do som que ele deve ouvir. O que estabelece é que durante o dia é permitido até 55 decibéis e durante a noite 50 decibéis. Então, foi de dia até 55 ele está dentro do que é permitido. Foi à noite, é 50 decibéis. O que passa disso já caracteriza a poluição sonora. O problema é como a pessoa identificar essa questão dos decibéis, né, doutora? Pois é, então, como assim, a reclamação dela é persistente, né, ela já está enfrentando esse problema já há algum tempo, eu aconselharia a ela comparecer à DEMA, né, e formular uma denúncia. Ela não vai ser identificada, tá, a denúncia vai continuar sendo anônima, apesar dela comparecer lá na DEMA, e a gente vai passar a fiscalizar esse bar. De vez em quando, primeira vez a gente vai passar lá, se a gente não encontrar, aí no outro dia a gente passa, a gente tira um final de semana, três dias seguidos fiscalizando o mesmo estabelecimento. Numa dessas, quando a gente passa lá, se tiver acima do que é permitido, a gente já intima ele para ele comparecer na DEMA. Tá, o que a gente lembra é que a Maria, ela é de Cametá, ou seja, nesse caso, que ela está numa outra região, aqui do Nordeste do Estado, ela procura a polícia civil do seu município? Ela procura a polícia civil do seu município. Agora, nesse caso, a melhor solução seria fazer por perturbação do sossego alheio. Por causa da falta do perito, né, eu não sei se o município que ela mora, existe uma SEMA que tenha o decibelímetro, né, que dê a autorização que emite licença de fonte sonora. Se tiver, aí pode-se fazer um procedimento de poluição sonora com o laudo do funcionário da SEMA. Agora, se ela não tiver, o ideal é que ela faça por perturbação. Aí, no caso de perturbação, ela tem que se identificar. Não só ela, como mais uns dois vizinhos, para comprovar que realmente o som está incomodando, está causando poluição sonora. Tá certo. Agora a gente vai com o José de Alencar, de Coracy, a gente agradece a sua participação. Ele diz assim, ó, sofro com a poluição sonora e a perturbação do sossego vinda do meu vizinho. Já registrei o boletim de ocorrência. Meu caso foi encaminhado para o judiciário. Gostaria de saber quais as penalidades para esse tipo de crime. Olha, o crime de poluição sonora, ele na modalidade culposa, porque a gente tem duas capitulações aí. O caput do artigo 54, que ele prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. E a modalidade culposa, que é o parágrafo 1º. No caso, a gente lá na DEMA, a gente só faz o procedimento de poluição sonora na modalidade culposa. Mas, já estamos conversando com o pessoal do judiciário, no sentido de, daquelas pessoas que são reincidentes, principalmente em estabelecimento comercial, da gente fazer inquérito policial, tá? Que é uma penalidade mais grave, né? No caso, o TCO, a penalidade vai de 6 meses a 1 ano, né? E a pessoa pode pagar uma multa também e, geralmente, as penalidades do caso de TCO, do termo circunstanciado, elas são mais brandas, né? É pagar uma cesta básica ou prestar, ou pagar uma multa, né? Dependendo do juiz que vai julgar e vai aplicar a penalidade. Mas, a gente já está estudando a possibilidade de mudar em alguns estabelecimentos que forem considerados reincidentes, faz a primeira vez. Depois, torna a persistir o problema, aí a gente já vai mudar para o inquérito policial. Que aí, ele já vai ter uma penalidade mais grave, que ele pode ser até preso nesse caso, né? E a gente, de uma forma, assim, coibir mais o crime de poluição sonora. Porque quando a só a gente... O ideal seria que essa pessoa se conscientizasse, né? Porque, afinal de contas, é o público diferenciado. Quem comete uma poluição sonora não é um criminoso, né? Apesar de ser considerado criminoso. Mas, a gente sabe que é uma pessoa que tem um trabalho que não é interessante para o Estado manter essa pessoa na cadeia, né? Mas, se ele persistir no crime, aí a gente vai ter que tomar uma outra posição. A gente tem outra pergunta que veio do Estado do Acre, de Rio Branco, da Naracosta. Ela gostaria de saber onde começa e termina a liberdade dentro de casa, em relação ao uso da música, para que não se caracterize, por exemplo, como poluição sonora. Olha, a mesma regra que se aplica ao estabelecimento comercial, se aplica à residência. É 50 decibel durante a noite e 55 durante o dia. Qualquer coisa acima disso caracteriza poluição sonora. Certo. O Luiz Costa, do bairro de Valdecães, aqui em Belém, ele diz assim. Meu vizinho, sempre que o time dele ganha, ele solta fogos e aumenta o volume do som. Por ser em via pública e na residência dele, como eu devo proceder? Da mesma forma. Ou faz a denúncia através do 190, né? Se o problema persistir, vá até a DEMA e formule a sua denúncia. Ou então faça a sua denúncia através do 181. A DEMA, que em Belém, fica localizada onde? Na Augusto Montenegro, bem ao lado do 104. Certo. A Maria Pérez, da Sacramento, ela diz assim. Ela mora no bairro da Sacramento, próximo ao canal São Joaquim. Por lá, o desrespeito é total. Não temos sossegos nos finais de semana e as viaturas circulam aqui na rua e não fazem nada. Para quem ela deve denunciar? O 190, que o 190 vai acionar a viatura da DEMA através do rádio, né? Ou então compareça a DEMA para formular a sua denúncia ou também pode fazer a sua denúncia através do 181. É importante a gente diferenciar. O policial civil que está na viatura, ele pode proceder em caso de poluição sonora ou a gente tem que realmente chamar o agente especializado porque ele tem o aparelho? Bom, no caso, os procedimentos da DEMA, eles são feitos todos com laudo. O laudo é feito pelo perito que vai munido desse belímetro e chega ao local, ele oferece o volume do som e em seguida, se for constatado que ele está acima do que é permitido, a pessoa é intimada para comparecer na DEMA para o procedimento policial. Se for apenas o agente comum que está ali fiscalizando, garantindo a segurança da população nas ruas, ele pode apenas fazer uma pequena conversa para acalmar os ânimos? É, uma advertência. Chega lá, olha, o senhor está com som excessivo, porque isso é fácil de você saber, né? E pegar e conversar com ele no sentido dele baixar o som. Infelizmente, somente isso que ele pode fazer, porque não tendo o decibelímetro para confeccionar o laudo, fica mais complicado. Na maioria das vezes as pessoas chegam na DEMA e dizem, não, a polícia militar realmente esteve lá. Só que assim que eles deram as costas, eles aumentaram o volume. Até porque eles sabem que se a polícia militar esteve lá, com certeza foi alguma denúncia. Aí eles sabem, algum vizinho denunciando. Então eles propositalmente aumentam, né? A senhora mencionou a questão dos decibéis e entra justamente na pergunta do Sérgio do Jurunas. Ele diz assim, fecha de aparelhagem, além de provocar poluição sonora, obstrui a via. Qual é o limite deles? Até quantos decibéis eles podem atingir? A mesma coisa que se aplica a um bar pequeno, se aplica a aparelhagem. É 50 decibéis durante a noite e 55 durante o dia. Para que também as pessoas possam entender, o que é caracterizado durante a noite e durante o dia? Existe um horário específico? Não, a partir de quando fica já escuro, a gente já considera de noite, né? Até umas 18 horas, 18h30, daí é permitido os 55 decibéis. Passou desse horário, já é valendo os 50. Outra situação rotineira aqui em Belém é as ruas, são aquelas chamadas bike som, né, doutora? A Cláudia Lobato, ela é do bairro do Comércio. E ela diz assim, eu trabalho no Comércio e tem muitas bicicletas com som altos perturbando e dificultando o próprio trabalho de quem está nas lojas. Tem alguma lei que proíba? É caracterizado como poluição sonora? É caracterizado como poluição sonora, apesar de ele estar na via pública. Com certeza, ele também tem a regra que vale para o estabelecimento, para a residência, para uma festa, vale também por causa da propaganda, né? E ele também tem que estar cadastrado, né? Porque, para que a gente possa identificar, até porque se a pessoa quiser depois fazer uma denúncia contra essa pessoa, ele vai até o DPA e lá ele vai ter acesso às pessoas que são cadastradas com a propaganda através de alto-falante, nas praças ou até das pessoas que ficam circulando, né? Tem que ter uma licença para funcionar. Certo. Para a gente finalizar, a Gabriela Martins, do bairro do Reduto, ela diz assim, ela mora em um edifício e o vizinho ao lado ouve música toda a madrugada e ele também se reúne na sacada e fica até o amanhecer na sacada rindo e ouvindo música. Isso se caracteriza como poluição sonora ou perturbação ao sossego? Isso se caracteriza os dois crimes, tanto pode ser ele não ouvisse o som, né? Se fosse só conversa, achar graça, ficar batendo papo com os amigos, caracteriza uma perturbação no sossego alheio. Mas tendo o som, caracteriza a poluição sonora, pode entrar nas duas situações. Às vezes as pessoas vão lá e dizem, ah, porque não é que ele escute música, que é que ele fica conversando e achando graça e fica fazendo churrasco no quintal. E é uma situação que perturba, principalmente se ela for todos os finais de semana, né? Não tem quem aguente ficar o final de semana todinho com o vizinho barulhento, né? O que eu gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas, né? É que a poluição sonora, ela é um crime, tá? Ela não é uma questão de porque ela perturba. Ela é um crime previsto em lei passiva de punição, entendeu? Por quê? Porque ela faz mal à saúde humana. Então, quando a pessoa, o ser humano, ele é submetido a um volume excessivo de som, o organismo entra em sofrimento. Então, por isso que é importante as pessoas saberem que quando um vizinho chega a denunciar o outro, geralmente eles chegam lá e dizem assim, ah, isso deve ter sido aquele vizinho do lado, porque eu não posso ligar meu som, porque ele se incomoda. O problema é que não é que ele se incomoda, né? É porque é nocivo à saúde humana. Então, a gente precisa ter isso, se conscientizar, né? No sentido de mudar o nosso comportamento com relação a isso. A poluição sonora, que ela hoje é um dos crimes que mais se comete aqui dentro de Belém. A capital do barulho é Belém, né? É verdade. Obrigada pelos seus esclarecimentos, delegada. A gente aproveita para deixar, então, o contato. Quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia ou procurar a DEMA? Olha, o contato da DEMA é 3238-3132. Mas no caso de uma denúncia, ou a pessoa vai até a DEMA, ou ela liga para o 190 ou para o 181, tá? Então, como eu digo, se a pessoa passa por um problema que ele é persistente, às vezes não, é uma situação esporádica, né? Ah, é uma vez ou outra que o vizinho coloca uma música. Mas se ele mora ao lado de um bar e ele tem problemas seríssimos com relação a isso, eu até nem aconselho a pessoa ir conversar, porque às vezes a pessoa vai e se dispõe a ir até o bar e conversar com a pessoa e acaba acontecendo uma outra situação, né? Então, eu aconselho assim, se for um problema persistente, compareça a DEMA, vá lá, faça a sua denúncia. A gente vai anotar, a gente vai passar a fiscalizar, assim, com mais atenção, né? Porque devido a tanta denúncia que a gente tem, às vezes a pessoa até liga para o 3238, só que a viatura está num local tão longe que quando retorna já não tem mais a festa, até já acabou às vezes, entendeu? Aí a pessoa diz, ah, não fui atendida. Mas se no outro final de semana sabe que o vizinho vai fazer o mesmo, compareça a DEMA, faça a sua denúncia, a gente vai estar lá lhe esperando para lhe atender. Certo, obrigada, delegada, mais uma vez. Fica aí, então, os conselhos da própria DEMA. Qualquer denúncia também pode ser feita através do 181 ou 1190 sobre poluição sonora, perturbação ao sossego. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, delegada. Crianças e adolescentes com até 15 anos continuam convocados para atualizarem o calendário de vacinação em todo o país. O prazo encerra nesta sexta-feira. Para alertar e imunizar crianças e adolescentes menores de 15 anos que não estão com a carteira de vacinação atualizada, a campanha nacional de multivacinação, idealizada pelo Ministério da Saúde, segue até esta sexta-feira, dia 22. A iniciativa começou no dia 11 de setembro e disponibiliza 16 tipos diferentes de vacinas às crianças e adolescentes. São 14 vacinas para crianças e 5 para os adolescentes. É fundamental que a população compareça aos postos de saúde com a caderneta de vacinação para que os profissionais avaliem se há vacinas atrasadas e quais as doses que precisam ser aplicadas para completar o esquema. Em Belém, as vacinas estão disponíveis em mais de 50 salas de 8 às 17 horas. Cerca de 6.500 metros cúbicos de madeira em toras foram apreendidos em Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. A carga é suficiente para encher mais de 300 caminhões. A operação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, em parceria com a Polícia Militar, localizou as toras de madeiras abandonadas em uma área de mata no município e constatou a atuação ilegal de oito serrarias. Os estabelecimentos estavam sem licença de operação e diversas documentações obrigatórias. Todas as serrarias foram lacradas. Na última semana, a Justiça do Trabalho decidiu que o funcionamento de supermercados em domingos e feriados não viola a lei trabalhista que determina o direito à folga dos funcionários. O Sindicato dos Supermercados acredita que as empresas não cumprirão a lei à folga. A Justiça do Trabalho entende que os supermercados podem funcionar aos domingos e feriados. De acordo com o juiz Ocelio de Jesus, a escala de trabalho não viola a Constituição. O decreto estabelece o comércio varejista como atividade essencial. O que motivou foi o novo decreto 9.127 de 2017, que entrou em vigor e inseriu, dentre as atividades essenciais, o comércio varejista de supermercados e hipermercados. E esse decreto coloca que fica autorizado o funcionamento em caráter permanente desse segmento da economia. Por quê? Porque na sociedade algumas atividades são consideradas essenciais. Jornalismo, radialismo, médicos, policiais. Então, várias atividades na sociedade funcionam, têm autorização para funcionar em domingos e feriados. E este novo decreto veio exatamente inserir a atividade do comércio varejista de supermercados e hipermercados em domingos e feriados em caráter permanente. Portanto, há uma autorização legal para isto. Para o sindicato, o decreto não pode ser maior que a lei. Nós entendemos que para abrir aos feriados, domingos e feriados, teria que ter uma convenção coletiva. Então, para nossa surpresa, foi muito, muito triste. Inclusive, os trabalhadores ficaram muito chateados. Nós tentamos eliminar, mas não foi provida. Então, infelizmente, os trabalhadores tiveram que trabalhar até 9, 10 da noite. Mas aí nós estamos com esse discípio coletivo para ser julgado e esperamos reverter a situação. De acordo com o TRT, não há prejuízos para o trabalhador e a decisão estimula o crescimento de contratações no setor de comércio varejista. A empresa, fazendo-se a escala de revezamento, obrigatoriamente, aquele que trabalhar em domingos e feriados deve receber em dobro ou ter uma folga equivalente em razão do trabalho em domingos e feriados. Então, é a Constituição brasileira que coloca que é possível o trabalho em domingos e feriados e que, de forma preferencial, haja a folga em domingos. Ou seja, não é uma obrigatoriedade. Então, não há, na minha perspectiva, uma violação à direito do trabalhador. Está reservado e está preservado esse direito. O sindicato não se posiciona contrário à decisão desde que haja contratação. Nós sempre deixamos isso bem claro, nós não somos, totalmente, não somos contra a abertura de domingos e feriados desde que se contratassem novos funcionários. Mas, se você fizer uma pesquisa no supermercado, são os mesmos trabalhadores que trabalham a semana toda, eles são escalados para trabalhar domingos e feriados. Você vai de manhã, o cara está lá no caixa, se você voltar à noite, ele vai estar lá novamente, aquele mesmo trabalhador. Então, é isso que o sindicato é contra. Se eles pudessem contratar novos funcionários, tranquilamente, jamais o sindicato vai se opor. Mas, desde que não seja essa exploração como é hoje em dia dos supermercados. O sindicato diz ainda que muitas empresas burlam a lei e prejudicam o trabalhador. Infelizmente, tem aquele esburlo. Ele manda o trabalhador bater o cartão e retornar para trabalhar. Infelizmente, muitas, muitas grandes lojas fazem isso. O trabalhador sai, termina o horário dele, ele vai lá, bate o cartão e volta novamente para trabalhar sem vínculo, sem ponto assinado. Então, isso aí é realmente muito grave para esse trabalhador, que vamos lá, que ele sofre um acidente lá, alguma coisa. Não, já bateu o ponto dele, já saiu. Então, não vai constar que ele está trabalhando ali. Mas, infelizmente, acontece muito isso na área de supermercados. Para o juiz do trabalho, quem se sentir lesado, pode e deve procurar a justiça. E se a empresa não respeita os direitos dos trabalhadores na escala de domingos e feriados, aí o trabalhador tem todo o direito, porque a empresa não pode fazer isso em nenhuma hipótese, o trabalhador tem todo o direito de reivindicá-los na justiça do trabalho, inclusive com a assistência de seu sindicato. A decisão foi julgada em primeira instância e o sindicato ainda pode recorrer. Não há obrigatoriedade para os supermercados funcionarem. É uma faculdade do supermercado. O novo decreto fala que eles podem abrir, mas a empresa pode decidir. Não, não vou abrir. É uma faculdade. Não é obrigatoriedade, você vai abrir. Agora, quando a empresa decide abrir, quando o supermercado decide abrir, o supermercado decide abrir, deve fazer uma escala de revezamento, deve comunicar aos trabalhadores que estão escalados naquela escala de revezamento para atender aquela necessidade especial e essencial que o decreto regula como indispensável em caráter permanente. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, o dia será ensolarado com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. Em São Domingos do Capim, no nordeste do estado do Pará, o dia será ensolarado. Não há previsão de chuva para a região. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 35. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Criança Nasce em Viatura do Corpo de Bombeiros em Altamira. As histórias de devoção à Rainha da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. O Hospital Regional da Transamazônica está promovendo desde o início do mês uma campanha que incentiva a doação de órgãos e tecidos. Uma das ações da campanha, intitulada Setembro Verde, está chamando a atenção de quem passa em frente ao hospital durante a noite. Desde o dia 1º de setembro, quem passa pela frente do Hospital Regional à noite percebe que a unidade está com uma cor diferente. A iluminação do hospital está toda na cor verde, fazendo uma alusão à campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos. Mas as ações em prol desta iniciativa começaram ainda no mês passado e deve se estender até o final deste ano. A gente está comemorando este mês, principalmente com o intuito de estabelecer todos os... tirar todas as dúvidas dessa população. Além como essas ações que eu disse que a gente está tomando aqui no hospital, a gente também vai fazer algumas ações extra-muro. Então, eu já fiz uma palestra para o pessoal da Faculdade de Medicina aqui da UFPA. Então, a gente vai ainda ter outras palestras em universidades. Eu acho que isso é importante para poder a gente fazer a disseminação. A Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Unidade está à frente do conjunto de ações nesta campanha, que compreende atividades internas. A ideia é esclarecer dúvidas e incentivar para que cada vez mais pessoas se declarem doadoras. De acordo com a comissão, a falta de informação de familiares é o principal motivo da pequena quantidade de doadores na região norte. Em 2016, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a região norte teve uma média de recusa familiar de 75%. É importante que a lei brasileira não permite a doação presumida, que como acontecia antigamente, onde, se vocês lembrarem, tinha lá doador ou não doador de órgãos e tecidos. Isso já não existe mais. A autorização tem que ser da família. Então, o mais importante é que a gente sempre diga para a nossa família que nós somos doadores. Então, a minha família toda sabe que, em caso de eu morrer e entrar em morte cefálica, eu quero ser doador. Então, é importante que a família tenha ciência, tá? De como a gente quer ser doador. E pensar que a gente pode precisar de algum órgão algum dia, né? Transplante, ele não é cura, tá certo? Então, assim, a pessoa continua sendo um paciente portador de uma deficiência, que vai continuar precisando ir ao médico, fazer tratamento, mas, com certeza, é uma qualidade de vida muito superior a você ficar fazendo um outro tratamento, seja, por exemplo, quem tem doença renal crônica fazendo hemodiálise. Então, a qualidade de vida e a sobrevida do doente que transplanta é melhor do que o doente que faz diálise, né? Então, isso é importante. Então, quanto mais doadores a gente tiver, né? Mais pacientes a gente vai conseguir sair de diálise. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui na região norte, é uma quantidade de pacientes em espera para fazer transplante e é muito alta. E nesse ano de 2016, se eu não me engano, foram em torno de 57, 60 transplantes realizados em Belém, né? Então, que é um número ainda muito abaixo do que a gente deveria ter, né? E isso não é uma questão só do nosso estado, é uma questão do Brasil inteiro, porque a quantidade de doação, seja ela através do doador falecido, que a gente faz diagnóstico da morte cefálica, seja através do doador vivo, né? Ela ainda é muito baixa no Brasil como um todo. Aqui em Altamira, cerca de 90 pacientes fazem tratamento de hemodiálise, um tratamento para quem tem doença renal crônica. Desses pacientes, pelo menos 70 aguardam um transplante de rim. Mas o procedimento ainda não é realizado em Altamira. Órgãos e tecidos como córneas, coração, pulmão, pâncreas, ossos, medula óssea, intestinos, rins, pele, valvas cardíacas e fígado podem ser doados. Os potenciais doadores são, na maioria das vezes, pacientes diagnosticados com morte encefálica, ou seja, que perderam todas as funções do cérebro. É um desafio muito grande, principalmente devido ao perfil do hospital. A gente tem acompanhado cada vez mais a incidência de pessoas muito jovens, principalmente acometidas por acidentes de trânsito. Então, o hospital, a gente resolveu abraçar essa campanha. Faz parte da nossa obrigação até. E é uma situação muito difícil. E o primeiro passo dela é justamente a conscientização. Então, o objetivo nosso com essa campanha, a gente colocou o hospital de cor verde à noite, é fazer com que a população entenda que a gente precisa fazer isso. Nós temos uma população, uma necessidade grande. Nós temos pacientes na cidade que necessitam de doação de órgãos. E nós temos um público, infelizmente, nós temos um público aqui no hospital que pode fazer parte disso. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente conscientizar toda a população, que é uma prática segura, porque isso a gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito. Então, a gente precisa fazer uma conscientização, que é uma prática muito segura para todo mundo. Esta é a primeira campanha de doação de órgãos promovida pelo Hospital Regional. Mas a entidade já é referência na captação de transplante de órgãos e tecidos através do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, desde 2012. E realizou já o primeiro transplante em novembro do ano passado. Só em 2017, o Hospital de Santarém captou 10 rins e 10 córneas. Além de ter realizado seis transplantes de rins apenas neste ano. A gente resolveu, para ser o start, a gente está chamando a atenção da população como um todo. Mas o nosso trabalho, ele continua, a comissão é permanente. Sempre que a gente tem algumas possibilidades no hospital, essa comissão atua. Tanto conversando com a família. E a gente vai intensificar agora as nossas atuações fora do hospital. E agora vamos falar de meio ambiente. 20 mil focos de queimadas já foram registrados no Pará só neste mês de setembro. Imagens de satélite da NASA constataram que os últimos dois anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005. Este ano, o Pará já registrou 38 mil focos de queimadas. Só neste mês de setembro, foram 20 mil. Isso tudo pode ser consequência de dois anos seguidos de secas muito severas na região amazônica. Segundo o estudo da NASA, a Agência Espacial Americana. Pesquisadores brasileiros analisaram as imagens de satélite da NASA e constataram que nos últimos dois anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005. Ou seja, o volume de chuvas ficou bem abaixo da média. E isso reduziu a média de água que o solo consegue armazenar. Julho e setembro são os meses mais quentes na região amazônica, o que prejudica as florestas e deixa o ambiente propício a queimadas. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará disse que vem trabalhando com a Defesa Civil para alertar sobre as regiões onde há mais riscos de queimadas. Reunidos em Assembleia Geral, os funcionários dos Correios decidiram, por unanimidade, entrar em greve a partir de hoje. Cerca de 100 trabalhadores se concentraram em frente à Agência Central da Estatal na Avenida Almirante Barroso para discutir a pauta de reivindicações e iniciar o movimento. A principal reivindicação é aumento de 8% sobre os salários e de 10% nos benefícios. O movimento grevista é nacional. A Assembleia realizada para decidir sobre a greve aconteceu em todos os estados brasileiros. Pelo menos 31 sindicatos estão mobilizados nas capitais interiores. De acordo com a Anatel, o estado do Pará perdeu mais de 400 mil linhas de telefonia móvel somente no mês de julho deste ano. A tarifa de interconexão é apontada como um dos motivos. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, um dos principais motivos para essa mudança radical seria de que os serviços oferecidos pelas operadoras, a exemplo de pacote de dados ilimitados, tem mudado a cultura dos usuários em relação às ligações telefônicas. Isso significa que agora eles têm a liberdade de realizar chamadas para outras operadoras usando apenas um chip. Esta mesma pesquisa aponta o uso das linhas móveis no Brasil. São mais de 159 milhões de linhas pré-pagas ativadas e 82 milhões de pós-pagas. Em relação às linhas 4G, o crescimento também foi significativo. Foram mais de 3 milhões de novas unidades. Na contramão do estado do Pará, 10 estados brasileiros apresentaram crescimento. O estado de São Paulo lidera com o crescimento de novas linhas, seguido de Roraima. Após pedir socorro ao SAMU e não conseguir apoio, uma dona de casa ligou para o 190 e foi atendida pelos bombeiros. Ela estava em trabalho de parto e a criança nasceu na viatura dos bombeiros com a ajuda de um militar. Em casa, nos braços da mãe, o pequeno Gabriel chora. Só que agora é de fome. Mais tranquila, a Annalícia amamenta e lembra os momentos de tensão que passou assim que começou a sentir as primeiras contrações. Gravidez é uma caixinha de surpresa, mas a gente sempre espera o melhor. Eu não vinha me sentindo muito bem mesmo desde o sexto mês. Aí, uma coisa que eu não imaginava era que o cordão umbilical estivesse no pescoço dele, porque as ultrassomens que eu fiz não mostraram. Mas... O susto que você só descobriu no parto, né? É, foi. Foi descoberto só na hora. E... Mas graças a Deus deu tudo certo. Annalícia estava com 38 semanas e 2 dias de gestação, quando sentiu as contrações. Sozinha, em casa, ela conta que se desesperou quando viu que estava sangrando. Ela ainda chegou a ligar para o SAMU, mas com apenas uma ambulância na rua, não foi possível ajudar. O jeito foi ligar para o 190 e pedir socorro à polícia. Annalícia vive com a família no loteamento Buriti, que fica a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Metade dos moradores não tem acesso ao sinal de telefonia. E para driblar a dificuldade, eles usam aplicativos de celular para fazer ligações. Como no vizinho havia wi-fi, ela usou a internet para pedir socorro. E acabou sendo atendida por dois bombeiros muito bem preparados. Roberto é cabo dos bombeiros e participou ativamente do parto. Ele conta que a situação da mãe e do bebê era preocupante. Por isso, os militares resolveram parar a viatura e realizar o parto ali mesmo. Foi um parto complexo, devido a criança nascer cianótica, asfixiada pelo cordão umbilical, estar em volta do pescoço. E tivemos que fazer manobras e técnicas para dar o suporte básico de vida para a criança e para a mãe, vindo a salvar aquele recém-nascido. Bem complicado, né? Bem complicado. Foi bem complicado. Tem que saber mesmo o que está fazendo. É, tem que saber o que está fazendo, monitorar a mãe, monitorar o recém-nascido, saber o que está ocorrendo, por que o Sinais Vitais não está vendo o Sinais Vitais, e procurar sanar aquele problema ali. Para agradecer o gesto que acabou salvando a vida dos dois, a Annalise mandou um recado para os militares. Ontem nós estivemos lá com a Annalise e a gente pediu para ela mandar uma mensagem para ti. Aí eu gravei aqui, eu queria que tu desse uma olhada. Pode pegar. Nós estamos muito grátis a todos eles. Graças a Deus deu tudo certo. Eu quero agradecer muito ao Roberto. Está aí o Gabriel, para o Roberto ver como ele está lindo. É, o super-herói do Gabriel é o Roberto. Não vai ter Homem-Aranha nem Batman, não. Vai ser o bombeiro. Vai ser o bombeiro. Lembrancinhas do nascimento de Gabriel também foram entregues ao militar, a pedido de Annalise, que está em casa, se recuperando da aventura que foi dar à luz ao pequeno Gabriel. Agora sim, foi interessante. Isso aí é motivante. A pessoa chama a gente de super-herói, entendeu? É o nosso trabalho. Como eu falei assim, é um reconhecimento. Isso aí é muito importante para a gente. É fundamental. Agora mãe e filho descansam, enquanto a família se organiza para receber o mais novo membro. O casal já tem seis filhos. Desempregado, o marido de Annalise é motorista e faz alguns bicos consertando eletrônicos. Apesar das dificuldades, eles driblam a crise com a ajuda da mãe de Annalise, que paga o terreno onde eles moram. Artesã, ela produz brinquedos e objetos de decoração que enfeitam a casa e geram uma renda extra. Essa semana, ela deve fazer uma nova cirurgia. Agora, a de laqueadura. E se preparar para o futuro. Eu estou com tudo preparado já, a documentação. Já vou voltar agora na terça para fazer a cirurgia. Vou operar e... Vida que segue com a galera de sete meninos aqui. Xodó de todos, Gabriel dorme tranquilo e não reclama se o colo é de visita. E agora vamos falar de Círio de Nazaré. A Federação das Indústrias do Estado do Pará promove, aqui em Belém, até o dia 27 de setembro, uma exposição em homenagem ao Círio de Nazaré 2017. São 30 obras que incluem pintura, fotografia e esculturas. Todas de artistas paraenses que retratam alguns aspectos culturais do Estado sem deixar de homenagear a padroeira da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Todas as obras que estão expostas serão leiloadas e a exposição tem como objetivo, além de valorizar a cultura do Estado, ajudar a quem realmente precisa. De acordo com a organização, todas as obras que estão expostas serão leiloadas e o dinheiro irá ajudar nas obras do Cantinho São Rafael, um projeto social mantido pela paróquia de Nazaré e que atende 150 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Vamos continuar a falar sobre o Círio 2017. Já começaram as montagens das arquibancadas na Avenida Presidente Vargas. Serão mais de 10 mil lugares. O cenário já começou a mudar em uma das principais avenidas da capital, a Presidente Vargas. A montagem das arquibancadas, que serão utilizadas para o público que vai acompanhar a transladação e o Círio, anuncia que o grande dia está próximo. Serão disponibilizados 10 mil lugares, sendo 5 mil para cada procissão. As vendas de ingressos estão abertas pela internet, assim como cadastramento para as gratuidades. Os ingressos devem ser impressos no ato da compra e apresentados nas portarias de acesso às arquibancadas. A venda é limitada a 5 ingressos por pessoa. O controle será realizado através dos CPFs cadastrados. A renda obtida com a venda dos ingressos será destinada a custear despesas com a festividade, além de manter as obras assistenciais da paróquia de Nazaré. 900 ingressos são destinados a gratuidades para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, sendo 600 para a transladação e 300 para a grande procissão de domingo. A data e local de entrega das gratuidades são informadas no ato do cadastramento. E ainda falando sobre Sírio de Nazaré, serão disponibilizados 52 voos extras entre os dias 6 e 9 de outubro com saídas de Brasília, Marabá, Manaus, Santarém, Fortaleza, Macapá, Guarulhos e Recife com destinos a Belém para quem vier participar do Sírio de Nazaré. Serão oferecidos mais de 9 mil assentos, já que a festa é considerada uma das maiores procissões católicas do Brasil e do mundo. O evento acontece no segundo domingo de outubro e reúne cerca de 2 milhões durante todas as procissões. São muitas as histórias de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Hoje conheceremos a história de Ana Paula e de Maria Goretti, que encontraram na Mãe de Jesus o consolo e o amor. A imagem peregrina passa por muitos lugares, rios, ruas, rodovias, alcança milhares de devotos, emociona, aumenta a devoção à Maria e muda a vida de muita gente. Imagina que cada pessoa que estende a mão em direção à pequena imagem tem um pedido especial. Foi o que aconteceu com Maria Margareth. Diagnosticada com câncer de mama em 2014, ela se apegou ainda mais com Nossa Senhora. A história mareja os olhos e as lágrimas não cessam. Tudo porque a fé mudou sua vida. O dia que foi marcada a quimioterapia, a Nossa Senhora tinha descido da glória, estava próxima das pessoas e eu queria também me entender. Queria que ela me acompanhasse. Aí eu fui e meu esposo disse que ele trabalha fora de Belém, que ele ia ficar em Belém para poder me levar. E nós fomos lá na igreja. Eu tive a presença dela muito forte. Pedindo a ela que ficasse comigo. E me acupasse. E quando eu estava rezando bastante, eu senti uma mão na minha cabeça que eu achava que fosse meu marido. Quando eu saí de lá, quando parei de rezar, pedi a ela que me acompanhasse tudinho. Eu disse para ele, amor, você rezou muito por mim, né? Você colocou a mão na minha cabeça. Ele disse, não, eu não fiz isso. Uma fé presente em toda a família. Não foi apenas Maria Margareth que teve uma experiência com Nossa Senhora de Nazaré. A filha Ana Paula também tem muito o que contar. Começou em 2010, quando eu decidi ter um filho. E comecei a fazer tratamento, procurar médicos e tudo. E foi quando eu descobri, em 2012, que eu tenho uma trompa investida e a outra é obstruída. os médicos falavam que, para mim, que eu só poderia ser mãe se fosse um milagre ou em fertilização in vitro. E realmente eu fui acabando deixando para lá, né? Deixei um pouco. Eu já estava na lista de espera para a adoção. Foi quando que, início do ano, aconteceu o meu milagre. e como em 2014 eu retornei para a igreja, todas as vezes que eu entrava na basílica, eu olhava lá para a Nossa Senhora e vi ela com Jesus no colo. E aí foi o que eu falava. Eu queria também ter uma criança no meu colo. E me deu. E ela me deu. Ela me deu esse ano. E com certeza ela foi meu milagre que Nossa Senhora me deu. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988-02-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música